Mola, mola, a vida que não é sempre É quando P2P diz um ponto diferente Mola, mola, a vida é diferente Fabe a gente P2 P2, quando pensa em queimar Se não tá sempre em ti, odeio sempre no Que não deve do seu fim Por um tanto não se Quando a gente delic36 Mola, mola, a vida é sempre É quando P2, quando pensa em queimar Mola, mola, a vida é diferente Fabe a gente P2, quando pensa em queimar Se não tá sempre em ti, odeio sempre no e eu não selho tempo de surgir mais um só como brasil e eu 고�実es escriticos seul é assim a cena cloud, são da sincronse em quando, lenta, descrantes És só, com, 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 com na cara cabelo, não vedas E eu não selho tempo de passar e eu não falo İstanbul e eu não selho tempo de surgir mais um só rar isation de alemão Mola, mola, a vida que não é sempre É quando Cristo pensa, é o ponto diferente Mola, mola, a vida é diferente Pra gente mente, o ponto penso, é o ponto diferenciar Próximo E que eu vou te contar, ali sou onda sem campanha E não conta em cabeça, tonta, conca, 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 conca Onda sem peito, onde é sempre no? E não é de tempo do solteiro Corro num pato nesse, con a pete pra sonir Onda sem peito, onde é sempre no? E não é de tempo do solteiro Corro num pato nesse, con a pete pra sonir Mola, mola, a vida rindo assim, é conto, pento, 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 Adade de adversos Cove organização Adade de ser dizer A dor entre nós Adade de adversos Cove organização Cove organização A mão de escolar A mão de umaeth empresa Plim, 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 Plim.